Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amada Com força e com furor Nos prova o tentador Com o ar de maestras E as luzes e as infernas Igual não há na terra A nossa força nada faz Estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro traz E somos protegidos Defende-nos Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus E triunfa na batalha Assim que a palavra ficará Sabemos com certeza Pois ela nos ajudará Com armas de defesa Se temos de perder Família Vens poder Embora a vida vá Por nós Jesus está E nos dará E nos dará Seu reino Seu reino Seu reino Seu reino Seu reino Seu reino Seu reino